O que você come? O que você bebe? O que você fuma? O que você compra? O que você veste? O que você usa? Com quem você anda? Com quem você vive? Com quem você fica? Com quem você se envolve? Cuidado, cuidado, senão você desce. Cuidado, cuidado, senão você desce. E o plane a linha? E o avião? E a camisinha? O que você fala? No celular? Com quem você fica? Com quem você se envolve? Cuidado, cuidado, senão você desce. Cuidado, cuidado, senão você desce. E a bebedeira? E a forma física? E esse cara? Aí do lado? Com quem você anda? Com quem você vive? Com quem você ama? Com quem você se envolve? Cuidado, cuidado, senão você desce. 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 Cuidado, 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 cuidado, senão você pensa Que você comente, curva, curva e parede, puxa bem Senão você pensa Que você comente, curva, curva e parede, puxa bem Senão você pensa Obrigado